Terzinho, vamos passar o terzinho? O terzinho? E esse é o terzinho do marão Você vai cair no outro marão Se preparem para o outro abração Você vai sentir a vibração As chicas vão avançar E os bons já te vão avançar Preparou? Avultou? Jum! 1, 2, 1, 2, 3 Vai, 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 vai Atira, 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 atira Atira, atira, atira Atire, atira, atira Vai, 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 vai. Olha o lance! Olha o lance. Olha o lance! Atene ali, vai! Eu sei o terninho do anão Eu sei o que é quanto a tua mão Se preparando com a atração Você vai sentir a vibração Ache barulho na mente Um, dois, um, dois, três Vai, 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 vai Vai, 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 vai E o céu cresceu do marão O do monetário do vagão Você vai sentir a direção E o céu vai ter o marido Vai se casar na frente E o que você vai ter Tomei, tomei, tomei Se derrubar, se divertir Um, dois Um, dois, três Vai, 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 vai Vai, vai Atira, atira, atira Vai, vai, vai Atira, atira, atira Atira, atira, atira Vai, vai, vai Baixa um aí, baixa um aí Ei, menino Eu queria Eu queria Vem o marcado Ei, menino Ei, ei Eu queria que você Fizesse um brisinho com a gente Agora pega na cintura Pega na cintura, letica O botete, pega na cintura Letica E esse é o treino do varão Você vai entrando no varão Se preparando para botar pressão Agora segurei na cintura de uma média Agora segurei na cintura de uma média Só precisa segurar na cintura E ir no embargo Ok? 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 Um, dois Um, dois, três Vai, 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 vai Atira, atira, atira Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Atira, atira, atira Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Atira, atira, atira O o se vai... Ok? Música